E um dia, meu coração vou consultar No coração de Sérgio Manuel, há lugar para muita gente, mas só cabe um time. Eu sou botafoguense de coração. Todos os beijos são para a estrela solitária. Me pediram para eu beijar o escudo do cruzeiro. Principalmente por respeito ao cruzeiro, pela entidade, eu não vou fazer isso. Eu vim aqui para defender o cruzeiro sempre, vou fazer isso com a minha força máxima. Só que o clube que eu torço não é o cruzeiro. É difícil entender coração de Andarilho. Tantos times, tantas torcidas.